Olá, bom dia! São 11 horas e 7 minutos a partir de agora ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. A gente começa mais uma edição do programa da comunidade, o seu agora de todos os dias. Como sempre, as imagens do nosso querido... quem é que está ali? É, o Vandame, rapaz! Bom dia, Vandame! Tudo bem? Vandame está nessa câmera e preparando também a nossa câmera robô enquanto o meu querido Carlinhos está chegando. Seu Carlinhos também na direção, nosso querido Ivan Nascimento, que sempre faz questão de destacar aqui a página 24 do nosso agora impresso. Daqui a pouco ele vai botar até o marca-texto aqui, não precisa, viu, diretor Ivan Nascimento? Aquele marca-texto aqui não precisa. Cristiano Loureiro está por aí, Cristiano? Cristiano Loureiro também trabalhou no feriadão, junto com o Gesiel. Está tudo ok, tudo alinhado. Você que está chegando do feriado, seja muito bem-vindo à nossa capital amazonense. Espero que você tenha tido um feriado abençoado por Deus. Tenha aí reposto as energias para começar mais uma semana de trabalho. Semana meio atrasadinha, começando na terça. Mas a gente tem que correr atrás de prejuízo, principalmente em tempos de crise. Tem que redobrar as energias, as forças e correr para vencer. Porque ninguém corre atrás de prejuízo, a gente corre para vencer. Considero isso, portanto, as nossas primeiras palavras desse agora de terça-feira, que já está no ar e traz para você a edição de número 1197 do Agora Impresso, o Jornal das Comunidades, que está aqui na minha mão, mostrando para você essa que é a primeira página do Agora e que o Cristiano sempre coloca ali para você, num destaque bem direitinho, bem organizadinho. O Agora Impresso, como você sabe, traz as informações de polícia, os destaques de comunidade, política, opinião. Além de tudo isso, você ainda tem oportunidades de negócio. Você tem também as fofocas de televisão, aquilo que acontece na sua telenovela preferida. Também está aqui no Agora Impresso. Além, é claro, de muitas outras oportunidades e a tabela de classificação do Brasileirão. Está aqui, tabela de classificação para quem se liga no esporte. De baixo para cima está o Vasco da Gama, em vigésimo colocado, com 19% de aproveitamento, tem 13 pontos. Não sai, né, dos 13. Mostra aqui, mostra aqui, mostra aqui, querido Van Damme. A tabela do Brasileirão também é parte de esporte do nosso Agora Impresso. Agora vamos fazer assim. Aí resolve, resolve o problema do Vasco da Gama, que não está fácil, meus amigos vascaínos. Não é brincadeira, não. Corinthians em primeiro, rapaz, o meu Palmeiras está lá para sétimo, não sei o que aconteceu. O Santos está em oitavo para a alegria do Eduardo Asfora. O Flamengo do meu amigo Rudi Van Halen. É, eu não achei o Flamengo aqui. Sexto colocado. Está em sexto, rapaz, é por isso que tu está sorridente. Meu amigo Gato Júnior também gostou. O Agora Impresso, como você já sabe, traz, meu amigo, a promoção Semanas Premiadas, que lhe dá todos os dias a oportunidade de ganhar 100 reais. E quando não ganha, você sabe que acumula. Hoje é o 35º sorteio do Semanas Premiadas. E se não vier ninguém aqui pegar 600 reais, o prêmio acumulado será de 700 reais. Nas Semanas Premiadas do Agora é muito fácil concorrer. Você compra o seu Agora Impresso. Aqui nesse cantinho tem o código premiado. Você comprou o Agora Impresso hoje, já fica com o código. 35 mais uma numeração. Essa numeração, se você bater com a numeração que a gente sorteia aqui, me dá direito ao prêmio acumulado. Se ninguém chegar por aqui até a hora do sorteio, de 700 reais. 11 horas, 11 minutos. Coloca na tela o nosso portal de notícias, diretor Ivan Nascimento. www.emtempo.com.br As principais informações aqui da capital do interior do Brasil e do mundo. Você encontra as notícias do esporte, as notícias de política. E também na sessão de vídeos, todas as reportagens exibidas no Jornal Em Tempo e também no programa Agora. Além de tudo isso, tem as edições digitais do Amazonas Em Tempo e do nosso Jornal da Comunidade, o nosso Agora Impresso. Você também ainda pode ter ali no cantinho, viu, uma sessão especial lá naquela barra com todos os blogs parceiros do nosso portal de notícias, o Em Tempo Online. É importante dizer que o nosso portal Em Tempo é auditado pelo Instituto de Verificação de Circulação, o IVC, que está ali no cantinho, ó. Site auditado, que diz quem são as pessoas que acessam, o nosso público, enfim. Traz um panorama geral de todos os nossos leitores, de todos os internautas que acessam o nosso portal de notícias. Fácil, fácil, em qualquer meio você consegue aí acessar rapidamente o seu smartphone, tablet, computador pessoal. Você acessa www.entempo.com.br Além disso, tem o nosso Classe Tempo. Coloca o Classe Tempo lá, diretor Ivan Nascimento. Classe Tempo. www.classetempo.com.br É uma oportunidade para você fazer o seu negócio, vender, seja imóvel, veículo, ou anunciar o seu... aquilo que você sabe fazer muito bem, por exemplo, o seu serviço. Meu amigo Rude, que é repórter cinematográfico, de vez em quando, quando não está aqui no programa agora, quando está fazendo ali, ele está fazendo um mico, filmando um casamento, filmando aniversário, e aí ele já faz o anúncio dele lá no Classe Tempo, porque também pode. Se você está afim de vender aquela casa que já não está mais dando certo, né? Criou aquela situação complicada, às vezes a vizinhança é fofoqueira, quero me mudar. Vai se mudar? Para vender rapidinho a sua casa, acesse o Classe Tempo lá, você faz o anúncio do seu imóvel, faz aquela fotinha bacana, coloca lá no seu anúncio. Eu vou dizer uma coisa para você, é rapidinho, mas muito rápido que vende. Rápido mesmo. São 11 horas, 13 minutos, você que se liga com a gente, obrigado pela audiência. Quero dizer que sua participação é sempre muito bem-vinda. Os nossos canais de comunicação estão na tela, 3307-3951 e 3307-3952. São os números do programa da comunidade. Você interage com a gente também pelo nosso número do WhatsApp, 981-16-3529. Neste momento, na tela do Agora. Destaque de polícia que você acompanha nesta edição. Homem é encontrado morto, com mãos e pés amarrados na zona centro-oeste da capital. As investigações preliminares apontam para um crime passional e a delegacia especializada em homicídios e sequestros já investiga mais este caso de homicídio na zona centro-oeste de Manaus. O programa agora também vai trazer informações sobre essa atividade que reuniu mais de 10 mil pessoas na zona leste da capital com serviços humanitários, atendimento jurídico, atendimento médico e odontológico. E essa ação partiu de um grupo de evangélicos aqui de Manaus e foi realizada simultaneamente em pelo menos 10 estados do Brasil. Isso é bacana, hein? E todos os detalhes você vai acompanhar na edição de hoje do programa Agora, que vai trazer também. Coloca na tela as imagens aí, diretor. Congestionamento que o motorista enfrentou na volta do feriado. Essas aí são imagens da barreira da rodovia M010, que não estava fácil. Avenida Torquato Tapajós agora na tela, mostrando que o motorista precisou ter muita paciência. Trânsito intenso e lento na volta do feriadão. Ainda bem que não houve registros de acidentes graves. Graças a Deus o motorista está ficando cada dia mais consciente na hora de pegar a estrada. E não é só resultado da boa prática do motorista, mas também das fiscalizações que parecem estar funcionando. Que bom! Vamos em frente! O programa Agora, o programa da comunidade, também vai trazer destaques como esse aqui, olha. Imagens de um assalto a um mercadinho. As câmeras de segurança flagraram o momento exato em que este homem está segurando o capacete aqui, olha. Vai sacar uma arma e vai, neste momento, observe sua frieza dele. Está olhando, está olhando, daqui a pouco ele vai sacar a arma, vai render todo mundo. Olha aí, vai sacar a arma. Vai render todo mundo, demora para sacar a arma, rende todo mundo. Bota todo mundo no chão e comete um assalto a um mercadinho que fica no Santo Antônio, zona oeste da capital. Daqui a pouco a gente explica como é que foi essa ação criminosa de uma dupla. Esse aqui que está do lado de dentro foi quem recolheu todo o dinheiro, mas tem mais um do lado de fora esperando ele em uma motocicleta. Destaque de polícia que você acompanha com a gente. Este é o Agora, o programa da sua comunidade. Ao vivo para Parintins, Tefé e Coari, região metropolitana de Manaus. Você que está no Careiro da Vazia, Careiro Castanho, Manaquim, Manacapuru e Iranduba. Obrigado pela audiência. Toda a capital de olho com a gente. 11 horas, 16 minutos, nós já estamos no ar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL